Olá, gente linda do YouTube! Meu nome é Ingrid Castro. Este é o segundo vídeo da série Combinação dos Signos. Se você não viu o último vídeo, que foi de Ares e Ares, eu vou deixar aqui o link no blog de informações. O vídeo de hoje é de Ares e Toro. Então, vamos lá? Toro é um signo de terra, Ares é um signo de fogo. Então, essa relação pode dar muito certo, pois a estabilidade que Toro traz faz a impossibilidade do Ariano dá uma segurada, um controlado. Assim como a agitação do Ariano pode fazer com que a vida do Taurino tenha mais animação, seja mais interessante, saia ali da mesmice. Ele pode aí trazer muitas surpresas para você, Taurino. Então, Toro é estabilidade, pensa muito antes de agir, às vezes demora meses para tomar uma atitude. Já Ares é impossível, como a gente já falou algumas vezes, ele age só para depois pensar as consequências. Então, por exemplo, na vida financeira material, os dois podem dar muito certo, né? Porque o que falta aí, um sobra no outro, então vai haver um certo equilíbrio. Toro precisa aí de um plano de ação, de agir, de motivação, vamos, faz o que acontece. Já Ares tem isso de sobra, tem energia criativa, né? De realização de sobra, então um vai ali puxando o outro. Se você souber aprender um com o outro, torna uma pessoa mais criativa, né? Que toma mais atitude, mais proativo, enérgico. E Ares tornará uma pessoa mais comedida, mais equilibrada, com mais pés no chão. No sexo, Ares e Toro podem se dar muito bem. Apesar de Ares gostar de uma coisa mais, né, direta, de logo ao ponto, aquele fogo, aquela coisa, e Toro já vai mais com calma, mais lento, mais com cuidado, uma coisa mais assim, amor, digamos. Digamos que Ares, que é mais a questão do sexo mesmo, selvagem, e já Toro, ele procura amor e sexo na mesma relação. Então, mais uma vez, você terá que encontrar um equilíbrio, né? Que é a loucura do sexo selvagem do ariano, com a calma, a sensualidade do taurino. Se encontrar neste equilíbrio, será um sexo muito gostoso. Tomem cuidado também com a questão do planejamento. Toro gosta de planejar minuciosamente cada detalhe da vida, né, de uma viagem, do amanhã, da vida financeira, da carreira, dos filhos. Já Ares gosta de ir lá, vambora, não quer saber de programa nada, né, e isso também pode acabar um irritando o outro. Então, a palavra de ordem para essa relação durar e vingar é equilíbrio. Ares, cuidado com a teimosia e possessividade. Toro, né, isso pode ser muito difícil de lidar e você terá que lidar com isso. Toro, cuidado com a falta de propósito que Ares parece ter. Eles não parecem fazer as coisas com muito propósito, né, como você já tem tudo planejado, tem projeto de futuro, isso pode tirar do sério também. Vocês terão aí que tomar cuidado com esse jeito louco, né, e com a diferença que vocês têm. Então é isso, amores, este foi o segundo vídeo da série Combinação dos Signos. Se você não viu o primeiro, foi de Ares e Ares, vai estar aqui embaixo na descrição. O próximo vídeo será publicado amanhã, será de Ares e Escorpião, então fique ligado isso aqui no canal. Se gostaram do vídeo, dê um curtir, se inscreva no canal para receber os novos vídeos. Eu vou tentar ir postar vídeos toda semana. comentem aqui embaixo se você está numa relação com alguém de Toro e você é de Ares, se vocês se identificaram com o vídeo também. Compartilhe também com seus amigos, conhecidos, todo mundo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.